Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 25 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar a Carta aos Romanos, capítulo 8, versículos de 12 a 17. A contraposição carne e espírito é muito conhecida por todos nós e fala muito claro ao nosso coração. Quando São Paulo fala de carne, entende as consequências do pecado no nosso corpo e na nossa alma. Quando uma pessoa se converte, logo entende por si mesma que deve abandonar a carne. Isso acontece porque na conversão o Espírito de Deus se une ao nosso espírito e silenciosamente explica o que está certo e errado. Vivamos, portanto, no Espírito, abandonando as baixas tendências da carne que são puro egoísmo e idolatria. Da Carta aos Romanos Irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós chamamos Abba, o Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Palavra do Senhor Graças a Deus Meditamos hoje também sobre esta grande luta entre a carne e o Espírito, ajudando-os pelo Catecismo da Igreja, que é muito claro neste ponto. É isso que fala o Catecismo. No número 978 No momento em que fazemos nossa primeira profissão de fé, recebendo o santo batismo que nos purifica, o perdão que recebemos é tão pleno e tão completo que não resta absolutamente nada a apagar, seja do pecado original, seja dos pecados cometidos por nossa própria vontade. Nem nenhuma pena a sofrer para espiá-los. Contudo, a graça do batismo não livra ninguém de todas as fraquezas da natureza. Pelo contrário, ainda temos de combater os movimentos da concupiscência que não cessam de arrastar-nos para o mal. Parágrafo 1264 No batizado, porém, certas consequências temporais do pecado, consequência que faz parte do nosso mundo terreno, da nossa vida concreta, essas consequências permanecem, tais como os sofrimentos, a doença, a morte, ou as fragilidades inerentes à vida, como as fraquezas de caráter, etc. Assim como a propensão ao pecado, que a tradição chama de concupiscência, ou, metaforicamente, o incentivo do pecado. Deixada para os nossos combates, a concupiscência não é capaz de prejudicar aqueles que, não consentindo nela, resistem com coragem pela graça de Cristo. Mais ainda, um atleta não recebe a coroa se não lutou segundo as regras. Número 2516 Já no homem, tratando-se de um ser composto, espírito-corpo, existe certa tensão, desenrola-se certa luta de tendência entre o espírito e a carne. Mas esta luta, de fato, pertence à herança do pecado. É uma consequência do pecado. É, ao mesmo tempo, uma confirmação. E faz parte da experiência do combate espiritual. Para o apóstolo Paulo, não se trata de discriminar ou condenar o corpo, que, juntamente com a alma espiritual, constitui a natureza do homem, a sua subjetividade pessoal. Parágrafo 409 Esta situação dramática do mundo, que inteiro está sob o poder do maligno, faz da vida do homem um combate. Uma luta árdua contra o poder das trevas perpassa a história universal da humanidade. Iniciada desde a origem do mundo, vai durar até o último dia, segundo as palavras do Senhor. Inserido nesta batalha, o homem deve lutar sempre, para aderir ao bem. Não consegue alcançar a unidade interior, se não com grandes labutas e o auxílio da graça de Deus. Número 405 O pecado original causou a privação da santidade e da justiça originais. Mas a natureza humana não é totalmente corrompida. Ela é lesada. Ficou lesada em suas próprias forças naturais, submetida à ignorância, ao sofrimento e ao império da morte, inclinada ao pecado. Esta propensão ao mal é chamada concupiscência. O batismo, ao conferir a vida da graça de Cristo, apaga o pecado original e faz o homem voltar para Deus. Porém, as consequências de tal pecado sobre a natureza, enfraquecida e inclinada ao mal, permanecem no homem e o incitam ao combate espiritual. Parágrafo 407 O pecado original acarreta a servidão debaixo do poder daquele que tinha o império da morte, isto é, do diabo. Ignorar que o homem tem uma natureza lesada, inclinada ao mal, dá lugar a graves erros no campo da educação, da política, da ação social e dos costumes. Parágrafo 1426 A nova vida recebida na iniciação cristã não suprimiu a fragilidade e a fraqueza da natureza humana, nem a inclinação ao pecado, que a tradição chama de concupiscência, que continua nos batizados para aprová-los no combate da vida cristã, auxiliados pela graça de Cristo. É o combate da conversão para chegar à santidade e à vida eterna, para a qual somos incessantemente chamados pelo Senhor. Na vida espiritual existem muitas armadilhas. Há alguém que se acredita já santo só por ter se convertido um dia e esquece da prudência e da luta. Esse homem tem muita chance de tombar. Ele esquece da palavra que diz quem está em pé cuide para não cair. Esquece que o dom nos é dado como uma semente e que precisa brotar e crescer. E, se dela não cuidarmos, o dom pode morrer em nós. Do outro lado, há pessoas que se abatem com facilidade e dizem que os mandamentos do Senhor são inalcançáveis, que nunca serão santas e vivem numa eterna depressão. Antecipam o inferno nessa terra. Essas pessoas esquecem que foram salvas por Jesus, que Jesus já fez o mais difícil, já nos colocou em pé. Agora é só caminhar junto dele, segui-lo. Santo você é pelo batismo, mas, santo, você deve se tornar com dura luta. Esse é o desafio do cristão. Em um diálogo com o catecúmeno, o padre disse, amanhã você vai receber o batismo. Será a maior graça da sua vida. Isso não significa que você já chegou no céu. A luta continua. Nessa terra, a luta continua. Mas agora você luta com Deus ao teu lado e nada poderá te resistir. Você não estará mais sozinho. A vitória é certa se você não se afasta de Deus. São Paulo afirma claramente que o nosso homem velho morreu no batismo, foi afogado nas águas do batismo e nós, como homens novos, fomos gerados nestas mesmas águas fecundadas pelo Espírito no seio da igreja. A morte do homem velho e o nascimento do novo são duas faces da mesma moeda. Acontecem simultaneamente. Quanto mais morre o velho, tanto mais nasce o novo. Mas isso não é de graça. A passagem do homem velho e o novo é ao mesmo tempo obra de Deus e nossa. Graça gratuita e grande esforço pessoal. Obra realizada é ao mesmo tempo a se realizar. Diz São Paulo Se com a ajuda do Espírito vocês fizerem morrer as obras da carne, então viverão. Essa é a palavra-chave. Fazer morrer. Ou seja, mortificação. Do homem velho ao novo tem uma só ponte. A mortificação. Não há outro modo de passar de um lado para o outro. a não ser fazendo morrer a carne para deixar espaço ao Espírito. O Espírito nos dá a vida, sim, mas a dá através da mortificação da carne. A conversão é uma dinâmica constante na nossa vida. Quem não se converte todo dia, toda hora, em breve vai se desconverter de novo e perder a bênção. Precisa matar um leão por dia, dizem alguns. Melhor seria dizer precisa matar um homem velho por dia, porque ele sempre ressuscita de várias formas. Talvez mais certo ainda seria dizer precisa matar o homem velho toda hora, precisa escolher se converter a todo momento. E agora, irmãos, vamos escutar novamente o trecho que hoje a liturgia nos propõe para entender profundamente a vontade de Deus. Irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne, para vivermos segundo a carne. Pois, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um Espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um Espírito de filhos adotivos, no qual todos nós chamamos Abba, o Pai. O próprio Espírito se une ao nosso Espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele. Vamos parar um pouco nesse momento e anotar as frases que mais tocam o nosso coração e nos questionam. o nosso coração para sermos e nos..." Amém. Amém. Agora estamos prontos para escolher o nosso propósito, que seja uma atitude concreta, um firme não ao mal em nós. Amém. Amém. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática este nosso propósito. Amém. 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 Tu sempre estarás Teu mover, teu fluir Vem, toca-me, te quero Teu amor, salvação Restaura-me, te quero Tudo o que sou, sentido não terá Se meu caminhar fugir de ti Vem me renovar, me fortalecer Sopra sobre mim um canto novo Eis-me aqui, Senhor Eu creio em ti E faz-me um homem novo Tira-me da escuridão E me mostre a luz E vou dizer que te amo Todas as manhãs Pois sei que comigo sempre está E faz-me um homem novo Tira-me da escuridão E me mostre a luz E vou dizer que te amo Todas as manhãs Pois sei que comigo sempre estarás Todas as manhãs 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 Todas as manhãs